Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária que envolve o nosso querido CTN. Aqui é o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso, o objetivo, a ideia, a missão de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Vídeo de hoje, questão da banca OCP para o BRDE, cargo analista de projetos, concurso aconteceu em 2009. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada a União, aos estados, ao DF, Distrito Federal e aos municípios, institui impostos sobre, exceto. Portanto, amigos e amigas, temos uma questão do tipo negativa. Eu gosto sempre de mencionar nos vídeos que eu adoro questão negativa, porque a questão negativa traz para nós três ou quatro assertivas corretas, resumidas, serenas e tranquilas para serem incorporadas nos nossos alfarrábios, nos nossos resumos, nos nossos estudos. Beleza? Então aproveite as questões negativas, que ela traz aí algumas assertivas boas para a gente memorizar. Mas sem mais enrolações, vamos à resolução. É vedada a União, aos estados, ao DF, instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros? Faz sentido, né? Imagina o estado de São Paulo instituir imposto de renda sobre a União. Imagina a guerra que seria. Errado, né? É correto, né? É vedada a União, aos estados, ao DF, aos municípios, cobrar impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros? Não faz sentido nenhum. A letra A está correta, portanto, não é o gabarito. A letra B é fácil, né? Pelo que a gente vê na imprensa, essas confusões envolvendo igrejas e cobrança de tributos, é vedado instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Todo mundo sabe que isso está correto, portanto, podemos eliminar. A letra C fala de patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores. Polêmico, é polêmico, né? Tem gente que acha que partido político não deveria ter esse tipo de isenção. Mas o CTN deixa claro que você não pode cobrar impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins educativos, observados requisitos fixados na seção 2 deste capítulo. Portanto, a letra C está correta, não é o nosso gabarito. A letra E é tranquilo, né? Fala de livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Apesar de não aparecer explicitamente no CTN, nós temos isso na Constituição, né? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao DF e aos municípios, instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Bem tranquilo a letra E. A letra D é muito fácil identificar o erro. Na verdade, você poderia resolver essa questão aí com, assim, dois pés nas costas, né? Por quê? A letra D diz, rende serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Então, você está falando de empreendimento privado, é justamente a grande base, né? De, não é base de cálculo, mas a base de atuação do governo, né? Cobrar imposto das pessoas físicas e jurídicas, né? Então, está bem errado dizer que você tem essa vedação. E se não, se tivesse essa vedação, não poderia cobrar imposto de ninguém, né? Você já não cobra aí uns dos outros, se você não cobrar das empresas privadas, vai ficar sem tributo. Beleza? Então, o gabarito é a letra D de dado, meus amigos e minhas amigas. Espero que você tenha acertado e entendido. Se ficou alguma dúvida, mande o seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e o meu compromisso é o de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo e valeu, valeu, valeu!